Olá pessoal, olha só que notícia maravilhosa que surgiu agora por volta do dia 1º de abril. Embora seja uma data, né, como o dia da mentira, não é mentira, tá? Como você viu no título, é uma matéria muito interessante que pode beneficiar muitos imigrantes aqui em Portugal que estão chegando nesse momento e principalmente os brasileiros. Imigrantes à procura de emprego vão ter título temporário em Portugal. Galera, para quem está chegando no canal agora, meu nome é Jorge Matos, atualmente morando em Portugal e você está no canal Câmera G. É isso mesmo que você ouviu. Mas o que será isso, Jorge? Bom, em primeiro lugar eu queria falar o seguinte, pessoal. Isso é uma notícia fresquinha que foi publicada no JN aqui de Portugal no dia 1º de abril. Isso aqui ainda é um assunto que ainda está sendo tratado, alguns ajustes têm que ser feitos. E parece que a coisa funciona da seguinte forma. Nos próximos quatro anos, Portugal, com o intuito de melhorar essa relação do imigrante aqui em Portugal, vou dar uma lidazinha aqui no texto para vocês do que diz a nota. No tema das migrações, o novo executivo considera que os imigrantes têm um importante contributo no desenvolvimento econômico e demográfico do país. Em 2020, a população residente de Portugal cresceu graças à entrada de estrangeiros. Entre as medidas do programa do governo estão a criação do programa Trabalhar em Portugal e o alargamento do voto aos imigrantes nas eleições autárquicas. Uma das prioridades para os próximos quatro anos, de acordo com o programa do governo, entregue esta sexta-feira na Assembleia da República, está a imigração regulada e integrada. Desta forma, será criado, presta atenção agora, um título temporário de curta duração que permite a entrada legal em Portugal de imigrantes com o objetivo de procura de emprego. Para facilitar o processo de integração, haverá ainda o programa Trabalhar em Portugal, que é um outro programa que complementa, com um balcão único para a mobilidade profissional, que facilita a entrada e a estadia e o trabalho em território nacional. A obtenção de vistos de título de residência deve ser simplificada e agilizada, através da evolução para um balcão único, que trate somente desse processo. O objetivo é diminuir a complexidade dos títulos existentes, dos procedimentos, dos prazos e do número de contatos com a administração. Pelo que eu vejo aqui, é aquela frequência da ida da pessoa, o CF, aquele volume de pessoas e processos e tudo mais. A intenção é amenizar isso aí. As autarquias devem ter um papel importante no acolhimento dos imigrantes, tendo em conta o contributo para os territórios. O Executivo quer alargar a participação democrática dos estrangeiros em Portugal, nomeadamente nas eleições autárquicas, onde deverão exercer o seu direito a voto. Olha só, hein? Participar do processo democrático. Assinando para esse efeito, sempre que necessário, tratados internacionais de reciprocidade. Tem também aqui essa parte que se refere à recuperação do pessoal que era de Portugal, nasceu em Portugal, é português, e que foram para outros países e por lá ficaram. Os portugueses ou luso-descendentes a residir no estrangeiro continuarão a ser incentivados a voltar a Portugal através do programa Regressar, criando e alargando apoios específicos para os próprios e para seus familiares, designadamente na habitação, educação, proteção social e acesso prioritário a políticas ativas de emprego e formação. Bom, mas aí você deve estar falando, pô, Jorge, que linguagem técnica é essa, né? Vamos, pessoal, fazer um resumo aqui com a linguagem bem popular do que, no meu entendimento, essa situação, dessa nova possibilidade aí. Como acontecia, né, até hoje? Como é que era feito até hoje? As pessoas que, vamos supor, se arriscavam de certa forma, saíam do Brasil, compravam uma passagem, mas tratado aí de não precisar um visto formal do brasileiro vir para Portugal, um visto formal, eu digo em termos de documento, então a pessoa vinha com o direito de ficar aqui três meses e renovar por mais três e tal. Chegando aqui, a pessoa ia ficando, ia ficando, daqui a pouco aparecia um biscatezinho, um negócio qualquer, e daqui a pouco estava aí com um contrato e entrava naquela situação de providenciar a inscrição no CF através da manifestação de interesse, e ficava um período, assim, digamos, que a pessoa pensava assim, poxa, eu cheguei aqui como turista, né, e agora estou trabalhando, não é a maneira oficial de se entrar no país com o objetivo de permanecer, de ficar, dava aquele problema de consciência, né, e o tempo ia passando, mesmo você, com a tua manifestação em andamento, aguardando ser aceita pelo CF, ficava aquela coisa da consciência, para muita gente, né, e isso criava um efeito psicológico muito ruim. Então, gente, olha só, essa nova medida, ela acaba com isso aí, você vai poder pedir, né, o seu título temporário, acredito eu que até mesmo antes de vir para cá, e vai ficar caracterizado como um título de procura de emprego, ou seja, uma vez que você chega aqui nessas condições, com esse documento, digamos assim, você não vai se sentir ilegal, você não vai se sentir errado, você não vai se sentir com problema de consciência, porque você fez um procedimento totalmente legal, permitido pelo governo português, e eu acho que isso traz até uma certa paz, no sentido da pessoa estar aqui procurando emprego e tudo mais, e conclusão, nesse inteirinho, a pessoa não gostou, não se adaptou também, não se adaptou aqui ao frio, ou outras condições culturais e tudo mais, e quiser voltar, a pessoa volta tranquilamente, sem ter feito nada de errado, sem ficar, digamos assim, irregular em momento algum, entendeu? Então, é uma medida excelente, isso é ótimo, isso incentiva, né, você que está aí no Brasil, você que faz seus planos de vir para cá, de tentar uma vida melhor, dar uma criação mais digna para os seus filhos, qualidade de vida, essas coisas, então, agora, é uma excelente oportunidade, eu acho que Portugal precisa de imigrantes, embora muita gente venha rebater, vai aparecer pessoas nos comentários, nos comentários aí, dizendo coisas diferentes, principalmente pelo pessoal daqui, com todo o respeito aos portugueses, que são pessoas maravilhosas, que eu considero bastante, que eu nunca tive problema de relacionamento nenhum, mas, muita gente não aceita, quando a gente fala que Portugal precisa de imigrantes, nós temos um problema aqui, de escassez de mão de obra ativa, devido a uma série de fatores, que todo mundo já sabe, que muitos filhos vão estudar em outros países, muitos adolescentes, quando acabam de se formar em alguma coisa, aqui em Portugal, muitas vezes vão direto, para trabalhar, às vezes, na Suíça, às vezes, na França, às vezes, na Holanda, e Portugal acabou que ficou, assim, desguarnecido, dessa mão de obra de portugueses nativos mesmo, e isso é bom, porque Portugal depende do imigrante, e uma coisa ajuda a outra, as pessoas que têm o seu sonho de vir para cá, façam planejamento real, consciente, financeiro, direitinho, para não fazer nada de errado, tirem os documentos que têm que tirar, e sim, ok, pessoal? Então, pessoal, eu acho que governo nenhum no mundo, líderes nenhum no mundo, tomam medidas, que sejam sem um objetivo, sem um motivo forte, então, essa coisa de facilitar a chegada das pessoas, é uma coisa pensada e necessária, está entendendo? Inclusive, eu botei um vídeo de ADCI, vou botar até aqui, desse lado de cá, no card, e na situação dos brasileiros, que houve uma facilitação grande agora, com a emissão da carta de condução para brasileiros, Então, pessoal, a gente vê essas facilitações como um incentivo, não há como pensar diferente, entendeu? Eu penso da seguinte forma, se vem pessoas para cá, querendo criar problemas, pessoas problemáticas, que não têm responsabilidade, com comportamento inadequado, seja brasileiro, seja de que nacionalidade for, o país, sim, tem que tomar medidas enérgicas, e até, se for o caso, deportar, concordo plenamente com isso, porém, se a pessoa vem com boa intenção, progredir, trabalhar, gerar receita para o país, ajudar a desenvolver, eu acho que não há mal nenhum nisso, entendeu? Temos que saber diferenciar o joio do trigo, infelizmente, uns pagam pelos outros, isso acontece, mas não é só aqui, isso acontece em qualquer lugar, então, pessoal, coloque aí nos comentários, o que vocês acharam desse novo título temporário, para quem está à procura de emprego em Portugal, se você acha que isso muda bastante, incentiva muito mais, a você tomar uma medida, uma decisão de viajar para cá, para tentar a vida, coloque aí nos comentários, E se você também não concorda, acha que isso não tem muita importância, coloque também, a gente vai respeitar a opinião de todo mundo, só peço para que as pessoas se respeitem nos comentários, porque comentários agressivos, ofensivos, a gente vai excluir, então, muito obrigado, tenham todos aí uma boa semana, e beijo no coração.